Tudo certinho por aí? Espero que sim! Márcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje eu mostro pra você uma super dica de como ter a barra de LED de notificações aí no seu smartphone. Mas Márcio, como funciona isso? O que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Calma, eu vou explicar aqui, resuminho breve. Essa barra de notificações funciona da seguinte maneira, você seleciona um aplicativo ou vários aplicativos pra estar notificando você com a barra de LED quando chegar a notificação de um determinado aplicativo. Como por exemplo, do aplicativo do WhatsApp. Quando você recebe uma notificação, ou seja, quando você receber uma mensagem do WhatsApp, automaticamente você também receberá um LED todo lindo ali na barra, na borda do seu smartphone. Olha só que beleza aí! Super show, super bacana e eu vou mostrar pra você como ter essa barra aí agora. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é instalar o aplicativo Edge Light. Eu aviso pra você, o aplicativo tem alguns anúncios, algumas propagandas ali, mas não são aquelas propagandas invasivas que te perturba toda hora. Não! É bem tranquilão, por isso que eu tô trazendo o aplicativo pra vocês, beleza? Bem suave nas propagandas, nada de invasivo. Vamos abrir aqui e eu vou mostrar pra vocês. Abrindo aqui o aplicativo, é necessário fazer algumas configurações aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é ligar a chavinha aqui, a primeira chavinha ali, a Edge Light Alerta. Deixe no amarelinho ligada, beleza? Agora você desce aqui até Edge Light e aqui você vai personalizar o seu Edge Light tocando aqui pra definir. Muito bem! Você vai escolher aqui agora as cores da borda que você quer. Como você pode observar, eu já estou aqui em Multicolor. Então minha borda aqui é toda colorida, porém você pode escolher bordas com duas cores, né? Tem a opção aqui de combinações de cores, apenas em duas cores, em três cores, naturalmente a combinação em três cores, ou em quatro cores, aqui também com combinações em quatro cores. Escolha a que mais te agrada, que você acha mais legal aí e seja feliz. Eu vou deixar aqui em Multicolor que eu acho que é a mais legal. E agora aqui em tipo de borda, brother, existem os tipos de borda. Eu gosto dessa borda de linha, então eu deixei marcada a primeira opção ali, tá? Aí você vai ter bolinha, coraçãozinho, solzinho, lua, gelo. Ah, não ficou legal, pessoal, não ficou. Eu deixei aqui em linha, então eu deixei marcada a primeira opção. Fundo, nem mexa nesse fundo, esquece esse fundo que é o fundo do aplicativo, então já era fundo. Aqui em velocidade de animação, é bem interessante que você pode aumentar a velocidade ali da linha, do LED ali, né? Ou diminuir aqui a velocidade da maneira que você quiser. Também a opção de ajuste pra borda. Aumentar a borda aqui, deixar ela bem grande, né? Se você quiser. Ou diminuir. Eu gosto de deixar ela bem fininha, então é aqui que eu faço o ajuste. Em Radius Top, você vai ajustar a borda da curva da sua tela aí, da parte superior. Você faz o ajuste de acordo com a necessidade da sua tela. E aqui em raio inferior, mesma coisa, só que é aqui embaixo daí, né? Na parte inferior. Ou seja, você vai ajustar os LEDs nas duas curvas aqui na parte inferior. Aqui na parte de baixo do seu smartphone, tá? De acordo aí com a sua tela. É facinho fazer isso. E agora aqui, se o seu celular tiver um entalhe, você vai ligar essa chavinha aqui. E aqui você vai ajustar o entalhe. Você vai fazer os ajustes ali, vai regulando aqui conforme é o entalhe aí da sua tela. Tem todos os ajustes aqui de forma muito fácil. Você vai se encaixar aí com certeza. Não tenha medo. Arrisque e seja feliz. É facinho, pessoal. E mas se a sua tela tiver uma câmera igual a minha com furo na tela, né? Você vem aqui em habilitar furo de exibição e liga a chavinha. E aqui você escolhe, né? O círculo redondo. Como vocês podem ver aqui, no meu smartphone já apareceu ali. Já deixei reguladinho. Eu deixei em círculo, né? E arrumei ali a posição do centro. Ajustei ali a posição para 120. Posição de Y, nem precisei mexer. E em raio de furo ali eu fiz uma regulagem ali no 40, né? Porque a minha câmera é bem no centro ali e ficou bacaninha. Mas aqui você pode ajustar da maneira que você quiser. Se o seu furo da câmera aí for no cantinho ali, né? No canto direito, no canto esquerdo. Você pode ajustar, levar ali o ledzinho para o canto esquerdo sem problema nenhum. Basta ajustar aqui. E aqui em habilitar display infinite, você não liga essa chave, deixa desligado. Pode voltar agora. E agora aqui em alerta de flash, você vai deixar desligado essa chave. Em status, as chavinhas chamada recebida e SMS de entrada ficarão ligadas. Ou seja, toda vez que você receber uma chamada ou um SMS, automaticamente também vai ativar aqui o led na barra da borda do seu smartphone. Tá ok? Se você quiser desligar, é só desligar a chavinha. Aqui em habilitar para, as três opções aqui estão ligadas. Tá ok? Eu deixei ligadas essas três opções aqui. Muito importante agora. Notificações de aplicativos. Você liga essa chavinha aí e agora você vem aqui em seleção de aplicativos. E aqui você vai escolher os aplicativos que você quer receber o led aí na borda da sua tela toda vez que chegar a notificação. Pode escolher quantos aplicativos você quiser. Eu sou humilde, cara. Eu sou humilde. Eu vou deixar só o WhatsApp ligado aqui. Ou seja, marcado, tá? Eu só marquei ele o WhatsApp. Então, só deixei o WhatsApp. E aqui na parte de configurações está tudo ok. Você pode sair do aplicativo e ele já está pronto para uso. Agora é com você. Aproveite aí esse aplicativo. Essa fita de led de notificações aí no seu smartphone toda vez que chegar uma notificação. Ah, mais uma dica que eu vou deixar aqui. Coloca um papel de parede. Combine ali com o led que vai rolar na borda do seu smartphone. Tá? Bem legal. Combina as cores ali que vai ficar show a personalização. Pessoal, eu estou ficando aqui, mas já estou preparando o meu próximo vídeo ali. Claro, com mais uma dica aí para o seu Android. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tocando no sininho. Clique em todas para você não perder o vídeo. Tá ok? Para o YouTube te notificar quando o vídeo estiver pronto, estiver no ar. Beleza? Então, conto contigo. Foi um prazer dar essa dica para você. E é claro, eu te espero no meu próximo vídeo. Então, até lá. Fique com Deus sempre. Valeu. Fui! Fique com Deus sempre.